Você é assim Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa E a gente canta, e a gente canta Na nossa velha infância Seus olhos, meu parão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa E a gente não se canta, a gente não se canta E a gente não se canta, a gente não se canta E a gente não se canta, a gente não se canta E a gente não se canta, a gente não se canta E a gente não se canta, a gente não se canta E a gente não se canta, a gente não se canta E a gente não se canta, a gente não se canta E a gente não se canta, a gente não se canta E a gente não se canta, a gente não se canta Você é assim, sombra e bonita E quando eu não te vejo, eu penso em você Vejo amanhecer e até que eu me devo Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Eu gosto de ficar com você